O que que acontece? O Costa e Silva morre. Ele tem, acho que é um aneurisma, eu não sei o que que ele tem, mas ele tem uma questão no cérebro, que eu não sei se é um derrame, se é um aneurisma, se é um aneurisma, se é um aneurisma, se derrame é a mesma coisa, não sei o que que é, mas o fato é que ele perde a capacidade de se mexer, mexer um lado do corpo, perde a capacidade de falar e na semana seguinte ele morre. E aí ferrou, porque o que que dizia a Constituição? Morreu o presidente, assumiu o vice. O problema é que o vice-presidente era um civil, um cara chamado Pedro Aleixo, era um civil, e aí os militares se viram assim, porra, pera lá, mas morreu o presidente Costa e Silva, o general, então agora nós vamos ter que passar o poder para um civil. Não, nós não vamos. Então, dentro do golpe, tem um golpe. Quer dizer, dentro do golpe que colocou os militares no poder, por acaso morreu o presidente Costa e Silva e teria que assumir o vice. Mas o vice também vai ser afastado e nós vamos colocar um outro cara. Vai governar aí uma junta militar para ver que situação, como nós vamos resolver isso daqui. Por que? Não dá para transmitir o poder para um civil nesse momento. O apoio da população está muito pequeno. Não sei se é derrame, o que que é. O Costa e Silva teve, mas é alguma coisa aí que ele teve. Ele teve o que ele teve e não conseguiu resistir. Sofreu pouco até, morreu rápido. E aí, o cara que nós vamos escolher, nós, né, que o colégio eleitoral vai escolher, é o Médici, Emílio Garrastazu Médici, que vai ter uma sorte brutal, porque ele vai pegar todos os benefícios de uma política econômica do Costa e Silva, que tinha colocado, justamente, o Delfim Neto como ministro da Economia. E aí, a coisa vai melhorar muito do ponto de vista econômico. E eu tenho, de acordo com o Médici, um binômio que vai reger o governo. Segurança, que vai ser o Exército, que vai garantir. E o desenvolvimento, a partir de um governo de tecnocratas. Quem são os tecnocratas? São técnicos. Então, eu vou colocar um cargo técnico. Então, ministro da Saúde vai ser um médico especialista em saúde pública. E o governo vai fazer o que o médico especialista em saúde pública mandar. Ministro da Educação vai ser um cara especializado em educação pública. Ministro de Minas e Energia, ministro não sei o que, né? E aí, para cada ministério, você colocaria. Isso significa uma tecnocracia, tá? E eu vou tomar medidas técnicas. Não vou tomar medidas populistas. Porque eles diziam que o governo tomava medidas que a inflação, que o subdesenvolvimento era causado pelo populismo do governo. Por que populismo do governo? Porque o governo fazia duas coisas que se boicotava. Primeiro, subsídios. O subsídio diminui a arrecadação. Então, você tem que cobrar imposto. Você não pode fazer subsídio. Você não pode interferir na economia dessa maneira. E a segunda coisa, o segundo tipo de populismo econômico. Emprestar dinheiro fácil. Você não pode emprestar muito dinheiro. Porque se você empresta muito dinheiro, você está dando dinheiro para a população artificialmente e essa população vai consumir. E ao consumir, essa população pressiona o mercado, pressiona o consumo. E aí, a gente tem um problema de onda de inflação. Então, essa que é a situação do tecnocrata. Então, essa seria a meta aí. Mas o governo não vai fazer nada disso. O governo do Médici vai ser marcado por prisões, torturas e assassinatos. É o período que a gente vai ter muitos desaparecidos. Por que é desaparecido? Porque o cara não voltou para casa. Ele não voltou para casa porque... Ah, não sei, porque não quis. Não, mas ele foi visto. É interessante que tem situações que tem foto do cara dentro do helicóptero da polícia. Ou do exército. Na verdade, do exército. Esse caso real que eu estou mencionando do helicóptero do exército. E aí, aparece uma foto no arquivo do exército, de uma operação do exército, que tem uma foto de um cara dentro do helicóptero. E aí, você fala assim, escuta, esse helicóptero está onde? Quem são as pessoas dentro do helicóptero? Não sei. Não, mas pera lá. É uma operação isso aqui. É a operação tal. Quem são os envolvidos na operação? Não sei. Mas essa aeronave aqui nesse dia... Não, não sei. E quem que é essa pessoa aqui dentro? Não, não sei. Não, ó. Essa pessoa eu sei quem que é. Essa aqui. Então, olha o documento dela. Esse cara aqui é esse cara aqui. Cadê esse cara? O que que é... Não sei. Então, os desaparecidos são essas pessoas que eventualmente trocaram o tiro com a polícia ou foram presas por haverem trocado o tiro com a polícia ou por serem líderes sindicais ou por qualquer tipo de coisa, a polícia prendeu e em algum momento matou de propósito ou sem querer. Porque acontece, né? Você está torturando, o cara morre sem querer, né? Tem um... Você dá um choque, o cara tem um infarto ou tem... Você não queria matar, eu só queria dar um choque, né? Na pessoa só estava espancando, mas daí a gente acabou perfurando o intestino e aí... Aí, né? Então, né? São os acidentes de trabalho, né? Como fala o Capitão Nascimento, né? Naquela polícia absolutamente truculenta. Então, os desaparecidos. Essa repressão elimina a guerrilha, tá? Com quais órgãos? Na plataforma eu tenho uma aula que eu disseco essa questão aqui da repressão. O que é o SNI, o que é DOI-COD, o que é OBAM, o que é DOPS, né? Então, está tudo descrito ali, mas são inúmeros órgãos do governo que vão desde produzir informações, o Serviço Nacional de Informação, o SNI, até órgãos que vão efetivamente reprimir, torturar, interrogar. O mais célebre deles é a OBAM, Operação Bandeirantes, criação aqui do Estado de São Paulo, que você coloca a polícia do Exército, a polícia civil, a polícia militar e a aeronáutica sob comando de uma única pessoa. E aí você tem destacamentos que obedecem a essa pessoa e trocam informação. Então, você tem muitos órgãos de repressão integrados. Esse modelo desenvolvido aqui pelo Estado de São Paulo foi franqueado para outros estados. Aqui é o Marighella. O Marighella foi morto depois do sequestro do Elbrick. E o Marighella era contra o sequestro do Elbrick, porque o Marighella falou o seguinte, cara, se a gente pegar o Elbrick, o governo vai vir para cima da gente com um ódio muito grande. É melhor a gente deixar o Elbrick quieto, porque senão o ódio do governo é muito grande. E foi o que aconteceu. Pegaram o Elbrick, libertaram o Elbrick, a polícia foi lá e matou o Marighella três meses depois. Mas, eu acho que é agosto um e novembro o outro. Eu acho, é por aí. Mas, sim, na sequência. Aqui, pau de arar, essas coisas não vou ficar falando para vocês. Aqui, o Capitão Carlos Lamarca e a Yara. Esqueci o nome dela. Yara Hildelberg, um Yara meio que alemão, assim, que era um casal. Mas, sempre essa situação, os guerrilheiros totalmente presos, a guerrilha totalmente trucidada, enfraquecida, a guerrilha completamente de mãos atadas, enfraquecida aí, mas sempre acreditando. Não, porque daqui a pouco a gente vai conseguir, que a gente vai bater. Nunca, nunca ameaçaram, nunca nada. Aqui, um pouco mais da repressão. Aqui, o Lamarca e o Zequinha. Os dois morreram lá no estado do Pará. Acho que na guerrilha do Araguaia. Em 74. Como que o governo se mantinha popular? Especialmente pela censura e pela propaganda. Então, eu não posso falar mal do governo e o governo fala bem de si. Ou seja, lindo. O governo vai se aproveitar de todo mundo, que era muito bom do ponto de vista técnico, diretores, câmeras, editores, roteiristas, e que viu que ou trabalhava para o governo, ou para pessoas ligadas ao governo, ou ficava sem trabalhar, porque não ia produzir nada que a classe artística produzia antes. Os anos 50, segunda metade dos anos 50, primeira metade dos anos 60, a arte brasileira foi muito engajada politicamente. Só que agora não pode. Então, os caras ou eles abraçam o governo ou ficam sem trabalhar. Então, o resultado disso é um crescimento na qualidade dos meios de comunicação, um crescimento na qualidade das peças publicitárias do governo. Incrível. Então, vem com uma qualidade impressionante. O que faz com que as agências de publicidade se alinhem a esse estilo de comunicação do governo. Então, rapidamente, você não sabe mais o que é uma peça publicitária, o que é uma peça do governo. E o governo se vende tão bem quanto o Malboro, vamos chamar assim, quanto um carro da Volkswagen e aí um alimenta o outro. Eslogan ufanistas, né? Brasil, ame ou deixe-o. E amar o Brasil significa submeter-se ao governo. É isso que é amar o Brasil. Ninguém segura esse país. Semana da Pátria é 1970. O Brasil tinha acabado de ser tricampeão do mundo. Pelé? O Pelé depois vai ser convidado a ir ao México, inaugurar uma praça chamada Praça Brasil na cidade do México, em homenagem ao fato do Brasil ter vencido a Copa do Mundo do México em 1970 no estádio Azteca. O Pelé volta lá como o par da comitiva oficial do Brasil. O Pelé depois vai dizer, mas gente, vocês queriam que eu fizesse o quê? Como é que eu posso dizer não, não vou? Vai, vou, vou fazer o quê? Também tem uma outra situação da presença dos caras da seleção brasileira lá erguendo a taça junto com o Médici. Pra frente o Brasil, né? O Brasil de ponta cabeça, né? Quer dizer, não é exatamente pra frente o Brasil, mas... A imprensa vigiada procura-se Marighella, o futuro do carro nacional, né? Daí aqui. O presidente não admite torturas. Ambígua, né? E a estátua da justiça cega. Ambígua a capa. O presidente não admite porque ele não reconhece ou ele não admite porque ele não permite que aconteça. Entendeu? A ambiguidade. Numa capa vermelha e amarela, as cores da esquerda aqui na capa da veja, quem diria, né? As cores da esquerda na capa da veja. Entende? Então, é uma situação muito complicada. Mas a gente já vinha tirando sarro do subdesenvolvimento do Brasil e do alinhamento do Brasil com os Estados Unidos desde muitos anos antes. Essa música de 1962, ela fala disso. Que o povo brasileiro não come como americano, não bebe como americano, vive menos, sofre mais. Isso é muito importante. A gente tem personalidade, é um povo único, samba, futebol, a festa, não sei o que, mas nós somos subdesenvolvidos, porra. Isso que é o fato. Entendeu? Isso que é o fato. Então, você acha que você é que nem o americano porque você está usando o Levis, Lee, né? Porque você está ouvindo James Joplin, porque você está consumindo o rock'n'roll, porque você quer ser Elvis Presley, mas gato, no fundo, você é subdesenvolvido. Desenvolvido, para, né? Tá? Então, essa é a situação. Bom, aqui, aquele olhar para a Amazônia. A gente já falou de olhar para a Amazônia na primeira aula de ditadura, né? Tentativa fracassada de ocupar a região norte. Por que fracassada? Porque o solo da Amazônia é um solo pobre, absolutamente lamacento, né? Não fica de pé ali. Então, você tira a floresta lá na Amazônia. É complicadíssimo para você fazer asfalto, colocar asfalto em cima. A coisa não vai para frente. Então, você faz Manaus, tem ali o polo em volta disso, mas a coisa não caminhou. E também é uma questão ambiental. Por mais que os militares queiram desrespeitar a questão ambiental, não levar em conta a questão ambiental, tem uma questão ali, né? Não dá para você simplesmente sair derrubando árvore, queimando floresta, desmatando, fazendo o que você quiser. Pega mal na comunidade internacional, pega mal para uma parte da comunidade. O que vai ser feito com os índios, né? Nós vamos ignorar completamente a questão indígena. A questão indígena fica muito complicada. Vamos matar muitos indígenas, vamos querer incorporar os indígenas, trazer o indígena para dentro de um chamado processo civilizatório, né? Que não reconhece as identidades indígenas, bem como as comunidades quilombolas, nem como o movimento negro. Vamos lembrar, a gente teve o movimento Black Power na África, que estamos com o movimento Black Power, da identidade do negro no Brasil, na América, na Europa, né? Então, a valorização dessa cultura, dessa beleza, fora daquilo que se entendia como padrão estético correto, predominante, né? Então, um outro olhar para isso. Então, nesse momento aqui, vai ser um horror. Porque nós vamos matar índios, indígenas, vamos matar quilombolas, vamos desmatar e não vamos ocupar de fato. E se eu não ocupo de fato, se o Estado não chega em algum lugar, quem chega nesse lugar é o crime. Aí é a lei do mais forte. Que é o que a gente vê nas favelas do Brasil, nas periferias do Brasil. Quer dizer, o carro de polícia não entra. Por que não entra? Porque não entra escola, não entra hospital, não entra posto de saúde, não entra energia elétrica, não entra saneamento básico. Entra quem? Entra a polícia para matar todo mundo. Não entra. Então, você tem um grupo armado ali, aqui no caso, o narcotráfico na Amazônia. A presença do Estado é uma presença ameaçadora. Quer dizer, eu vou olhar para o traficante como o cara que me protege desse Estado, chamado polícia, que é o que vem me matar. Ou, eu vou lá no caso da Amazônia, já que não tem muito quem, fala mais alto quem tem mais arma. E acabou. Tá? Então, uma situação bem, bem, bem complicada aqui. Seringueiro, desmatamento, né? Quer dizer, seringueiro não, seringalistas matando seringueiros, né? Qual que é a diferença do seringalista para o seringueiro? Seringalista é o cara que normalmente é um grileiro, que tem uma enorme fazenda e que quer tirar proveito disso, é o seringalista. E tem o seringueiro, que é o cara que vive da floresta. Não é à toa que o Brasil é o país no mundo que mais mata ambientalista. E a maior parte deles, você pega Chico Mendes, você pega Dorothy Stang, né? São pessoas ligadas ao movimento da floresta. E que são assassinados. Porque defender a floresta é colocar a sua vida em risco. Aqui no Brasil é isso. Então, essa daqui é uma situação. Eu queria evitar o inchamento das cidades do sul, mas o que aconteceu? Eu não planejei o crescimento no sudeste, eu não planejei a distribuição das indústrias, eu não promovi a integração, eu não tenho um transporte público eficiente de trem, de Campinas até São Paulo, passando por Jundiaí, ligando com o Porto de Santos, trem de passageiro principalmente. Então, vai todo mundo ter que morar perto da cidade. A cidade fica absolutamente insuportável. Hoje, eu acho que a única solução para São Paulo, que eu conheço de perto, sempre que eu vou para o Rio, eu desço no Galeão e vou até o Porto Maravilha, ali no YouTube. Mas, aqui em São Paulo, eu vou com muita frequência. A única solução que eu tenho no Galeão, não, no Santos Dumont, que eu desço. Que é o mesmo, né? Eu acho. Mas, enfim. Aqui em São Paulo, a única solução que eu vejo para São Paulo é meteoro. Como é que a gente resolve o problema de São Paulo? Tira toda a população, deixa cair um meteoro e você constrói de novo a cidade. Planejada. É só assim que eu vejo resolver. Não vejo outra forma. Por quê? Porque é uma cidade inchada, é uma cidade que não funciona, que não tem escola, que não tem sistema de esgoto, que não tem transporte público, que não tem um mínimo de planejamento. Tá? Na próxima aula, milagre econômico brasileiro e fim da ditadura. Belezinha?